A gente está fazendo uma, não digamos assim, um pré-lançamento, mas estamos começando a trabalhar as músicas do disco ao vivo, como é a receptividade do público, como a gente está executando elas, porque é uma coisa muito diferente de gravar um disco e depois apresentar esse disco ao vivo. Bem, a ideia que surgiu a banda era uma mistura de rock com música brasileira, mas ao longo do desenvolvimento do trabalho a gente já mesclou outras influências, funk e rock mais contemporâneo inclusive, então as nossas referências estão sempre se transformando, a gente nunca está satisfeito com alguma fórmula, algum tipo de coisa assim, então a gente sempre está buscando novos sons, mas a linguagem que a gente trabalha bastante é essa coisa do samba e guitarras, Santana, Demi Hendrix, Então é uma banda de rock com bastante percussão, essa é a ideia, com variações de ritmos e tudo. A fase de finalização das gravações está quase acabando, daí a gente vai fazer a masterização, ainda não sabemos direito aonde, e tentar lançar ele com algum selo, essa parte a gente não viu nada ainda, digamos, a gente está primeiro trabalhando o produto, a parte artística para depois mostrar o disco pronto para os selos, para as gravadoras, para alguém queira lançar. A gente vai voltar aqui no Arena em setembro, temos duas datas com mais uma banda, que ainda não está confirmada a princípio, mas vamos fazer dias 6 e 7, se não me engano, aqui, também com show parecido, algumas coisas novas sempre, que a gente gosta de sempre estar todo show, tem alguma novidade, alguma música antiga que a gente não toca, mas em geral é isso. A gente vai voltar aqui no Arena em setembro, mas em geral é isso. A gente vai voltar aqui no Arena em setembro, mas em geral é isso.